Olá, tudo bem? Olha só quem acabou de entrar na garagem do Auto News. Um Sandero, um novo Sandero. Esse aqui é o Dynamic com motor 1.6 e ele vai ser avaliado por nossa equipe. Mas, só para adiantar, eu vou dar uma pincelada nesse carro. Eu andei, acabei de pegar na concessionária, andei mais ou menos 10 quilômetros, 10, 11, 11 quilômetros. Mas, já gostei do carro. Nós já tínhamos andado, já testamos esse carro. Você pode conferir a matéria do lançamento dele aqui no Auto News. Foi a Sheila até que foi nesse evento. Mas, esse aqui é muito bacana. O que eu já destaco nesse primeiro momento, essa aqui é a versão top de linha. Dá uma olhada aqui na frente dele. Ele tem esse aplique aqui em volta dos faróis de milha. E esse carro, ele está com um kit esportivo. A gente pode reparar aqui, os adereços aerodinâmicos na dianteira do carro, saia lateral. E também na traseira, a roda de liga leve, também bem bacana. E na traseira, ele também tem essa parte preta aqui, escura, na base do para-choque. Que ajuda a dar uma realçada na esportividade do carro. Vou mostrar um pouquinho por dentro. Eu nem costumo fazer muito isso. Eu deixo para mostrar na matéria. Mas, o que chama a atenção no Sandero, realmente é o seu espaço interno. Carro bem acabado. Esse aqui, ó. Volante revestido de couro. Com acionamento do piloto automático no volante. O ar-condicionado dele. Ele é digital. Central multimídia com GPS. O banco também achei bem interessante. Ele é de um tecido que ele parece que muda de cor. Ele tem uns toquezinhos, uns pontinhos de azul. E é bem interessante, confortável. O banco é bem firme. Eu gostei. No banco traseiro, também o espaço é muito bom. Está vendo? Falta aí o centro de segurança de três pontos para o passageiro do banco. Aqui no meio do banco traseiro. Mas o espaço é bom. Olha só. Eu estou com o banco bem para trás. E tem um espaço bem razoável. Então, esse é o Sandero. A gente vai estar avaliando ele com muito detalhe. Com muito critério. Está competindo aí, conversando com o gerente, o Eduardo Bessa. Ele de cara já me disse que quem está incomodando esse carro no primeiro momento é o novo Ford Car. Realmente são produtos que se equivalem. E bons produtos. Então, esse aqui também vale a pena ser considerado. Se você quer um carro aí na faixa de quarenta e poucos mil reais. E olha só. Interessante. Essa notícia é legal para quem mora aqui em Campo Grande. A concessionária da Renault na cidade. Ela está oferecendo esse Sandero aqui. Top de linha. Com todos esses equipamentos. Por um preço que é quarenta e dois mil reais em uns quebradinhos. Então, é muito bom. É uma promoção. O preço dele é de quarenta e cinco e pouquinho. E eles estão dando três mil reais de desconto nesse carro. Então, vale a pena fazer um test drive. O Eduardo Bessa, que é o gerente da Renault aqui de Campo Grande, me garantiu que faz esse preço. Então, se você está assistindo, é uma boa oportunidade. Não estou fazendo propaganda, porque o nosso compromisso é com você. Não é com a concessionária, não. Eles não estão... Eles podem até nos patrocinar, mas o nosso compromisso é com você que está nos assistindo. E eu realmente achei esse carro uma boa opção no segmento. É isso aí. Fique ligado aqui nos nossos canais da internet. E você vai ver a matéria completa do Sandero. Um abraço. E aí E aí E aí